Olá pessoal, estamos dando continuidade às nossas aulas de matemática básica. Na aula passada a gente falou sobre o sistema de numeração decimal. Se você não assistiu, pode clicar no link e seria interessante antes de dar continuidade. E nessa aula a gente inicia as operações básicas, que incluem adição, subtração, a multiplicação e a divisão, bem como a potenciação e a radiciação. Então a gente vai trabalhar as operações e as suas propriedades, que são bem interessantes para a gente conhecer ou relembrar. E antes de continuar, eu convido você a se inscrever no canal para ficar atualizado, bem como curtir aqueles vídeos que você acaba gostando. Isso aí acaba ajudando o nosso projeto. Então vamos lá, pois o tempo corre. Bom pessoal, primeiramente vamos falar da adição. E na adição existem alguns elementos importantes para conhecermos. Observe essa soma que está aí à sua frente. Então a gente tem 3 mais 4 é igual a 7. O 3 e o 4, que são os elementos que estão sendo somados ali, a gente chama de parcelas. E numa adição a gente pode ter mais de duas parcelas. Isso aqui é apenas um exemplo. O resultado dessa adição é igual a 7. 7, pessoal, ou seja, o resultado da adição a gente chama de soma ou total. Então é interessante que a gente conheça esses elementos, pois lá nas propriedades vamos tratar, vamos falar um pouco desses termos. Então é bem interessante a gente saber o que são parcelas e o que seria a soma ou total. Beleza? Então aqui a gente tem uma soma simples, só que a gente precisa entender como somar, por exemplo, os números que tenham dois ou mais algarismos. Vamos pegar aqui o mais simples primeiro, ok? Vamos somar aqui o 25. Então vamos pegar aqui o 25 e vamos somar com o número 36. Bom, então a gente tem dois números com dois algarismos cada. E a gente precisa entender que para somar a gente não vai utilizar aqui os dedos, pois a gente dependendo da conta vai perder bastante tempo. Então a gente precisa dispor esses números, encontrar aqui uma forma de somar esses números de uma maneira mais rápida. E, claro, entendendo também esse processo. Olha só, o 25, como a gente viu na aula passada, o 25 pode ser representado da seguinte maneira. Então o 25 a gente pode decompor esse número e ele tem aqui, no caso, duas dezenas somadas a cinco unidades. Não é isso, pessoal? Isso aí a gente viu na aula passada, é bem fácil de entender. Enquanto que o 36, ele nada mais é que duas dezenas, ou melhor dizendo, três dezenas, não é isso? Então a gente tem aqui três dezenas somadas a seis unidades. Beleza? E é nessa parte que eu acho super interessante a gente compreender. Olha só, a gente precisa somar aqui as unidades, ou seja, a gente vai fazer aqui somas isoladas. A gente precisa primeiro somar as unidades. O resultado, dependendo do resultado das unidades, a gente vai ter que adicionar alguma coisa às dezenas, pois se as unidades ultrapassar uma dezena, dar uma dezena ou mais, então essa dezena tem que estar fazendo parte da classe das dezenas, pessoal. É por isso que quando a gente faz o processo da soma, a gente precisa primeiro colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, pois os números possuem pesos diferentes. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer dessa seguinte maneira. Vamos fazer aqui 36 mais 25, vai ser, então a gente colocou aqui, unidade abaixo de unidade, dezena embaixo dezena. Então, se a gente seguir o seguinte padrão, se a gente alinhar os números da direita para a esquerda, ou seja, colocando unidade abaixo de unidade, todos os outros vão obedecer a mesma regra. Então, vai ficar dezena embaixo dezena, centena embaixo de centena, e assim sucessivamente, ok? Então, 6 mais 5 aqui seria 11. Observe que 11 nada mais é que uma dezena somada a uma unidade, então vai ficar aqui essa unidade que a gente acabou de falar, e vai subir a dezena, pois essa dezena precisa ser adicionada às outras dezenas. Ok, pessoal? Então, teríamos aqui 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é igual a 6, então a gente tem aqui no total 6 dezenas. Então, o valor, o resultado dessa adição seria igual a 61. Ok, pessoal? Então, vamos fazer aqui um outro exemplo para ficar bem claro esse processo. Olha só, vamos somar aqui o número 345, a gente poderia até descer um pouco mais aqui, não é isso? Então, vamos descer mais um pouco aqui. Então, eu quero somar agora o número, ou os números, né? Então, a gente tem aqui 345, vamos somar 345 o número 188, e também o número aqui, vamos pegar aqui o número 32. Ok, pessoal? É essa soma que a gente vai fazer. Do jeito que eu falei anteriormente, colocar unidade embaixo de unidade, todos os números. Ok? Então, 345 mais 188, observe que o 8 faz parte das unidades, e o 5 também, e teríamos aqui o 32, não é isso? Então, a gente também colocou o 2 na ordem aqui das unidades. Beleza. Então, a gente tem aqui uma soma simples também, não é isso? Só que agora com 3 unidades, ou melhor dizendo, com 3 números. Tá ok? Olha só, 8 mais 2 é 10, 10 mais 5 é 15. Então, a gente tem aqui 15 unidades, que nada mais é que uma dezena e 5 unidades. Então, vai ficar aqui 5 unidades, e vai subir uma dezena. Bom, essa dezena aqui vai ser somada às outras dezenas que a gente já tem aqui. 1 mais 4 é 5, 5 mais 8, a gente sabe que é 13, 13 mais 3 é 16. Observe que temos 16 dezenas, então, vai ficar 6 dezenas aqui, e subir uma centena, pessoal. Ou seja, vai subir 10 dezenas. Não é por isso que sobe 1 aqui. Então, você já sabe, com certeza, fazer essa soma. Só que é interessante entendermos bem por que sobe 1, por que sobe 2. Na subtração, por exemplo, por que pegamos emprestado 1, por que escorrega 1, né? Existem dois métodos que a gente vai aprender aqui. É muito interessante a gente entender isso, pois a gente consegue não só decorar o processo, mas entender também. Isso é muito interessante, pessoal. Então, terminando aqui, a gente vai ter 3 mais 1 é 4. 4 mais 1 é igual a 5. Então, o resultado dessa adição aqui é igual a 565. Perceba que a gente tem aqui três parcelas, e o resultado, ou a soma, ou o total é 565. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para a subtração. Pessoal, a gente vai trabalhar agora com a subtração e na subtração, a gente vai aprender aqui dois métodos. O método do pegar emprestado e o método do escorrega, ok? Esses dois métodos aí, eles têm uma explicação matemática, a gente consegue entender o processo matemático utilizado. Eu mesmo, no ensino fundamental, conheci o do pegar emprestado e, dependendo das operações, dependendo das contas que eu fazia, eu tinha problema, porque eu não entendia muito bem, mesmo sabendo aplicar a técnica do pegar emprestado, mas eu não conseguia entender bem o porquê funciona esse pegar emprestado, né? E a explicação vem do da aula anterior, na forma decomposta do número. A gente tem que entender que os algarismos possuem pesos diferentes e o assunto que a gente viu na aula anterior explica bem esse passo, que a gente vai ver aqui também, ok? E o do escorrega, ele também tem uma explicação matemática, a gente também vai compreender. Então, tenha calma, não interessa muito, não é muito interessante a gente entender apenas a técnica, ou melhor, aplicar a técnica. A gente tem que compreender bem para que não crie dúvidas posteriormente, beleza? Então, vamos lá, né? A gente tem que entender também que na subtração existem alguns elementos importantes. Por exemplo, na subtração que você está vendo aí, 7 menos 1, o resultado é 6, certo? O 7, pessoal, a gente chama de diminuendo, o 1 a gente chama de subtraindo, e o 6, o resultado, seria ali a diferença, a diferença entre 7 e 1, ok? Quanto o 7, né, excede o 1, beleza? Então, esse resultado, a gente chama de diferença, tá ok? Então, vamos agora aprender os dois métodos. Pessoal, a gente vai fazer aqui duas contas. Então, a gente vai ter 42 menos 13, e também vamos ter aqui 40, ou melhor, 100, então, 100 menos 12, tá ok? Como exemplo para a gente entender, exemplos para a gente entender os dois métodos. Olha só, na primeira continha aqui, 42 menos 13, a gente tem que lembrar o passo a passo que a gente utiliza aqui é o mesmo que na adição. Então, 42 menos 13, a gente vai ter que dispor esses números de maneira que tenhamos as unidades, embaixo aqui, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ok? Então, basta a gente alinhar da direita para a esquerda. Então, a gente vai ter aqui 42 menos 13, vai ficar dessa maneira aqui, beleza? Então, olha só, ainda estamos trabalhando com os números naturais, então, eu não tenho como tirar três unidades de duas unidades. E como eu falei, a gente não consegue fazer isso porque a gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais, tá ok? Isso, a gente pode fazer essa subtração em outros conjuntos que a gente vai trabalhar em momento oportuno, tá ok, pessoal? Então, como é que a gente poderia fazer essa subtração? Olha só, aqui é interessante entender que o 4, ele representa quatro dezenas, e a gente vai utilizar, o primeiro método aqui a ser utilizado é o método do pegar emprestado. Então, eu quero deixar esse 2 aqui maior. O meu objetivo aqui é deixar esse 2 maior, não é isso? Então, o que a gente precisa fazer? Pessoal, eu tenho quatro dezenas aqui, então, eu posso pegar uma dezena emprestada, não é isso? Então, esse 4 aqui, no caso, vai ficar com 3 dezenas, e vamos emprestar uma dezena ao 2. A gente vai ter agora, não duas unidades, e sim, uma dezena que a gente pegou emprestado, mais duas unidades, que daria, no total, 12, certo? Então, 12 agora é maior que 3. 12 menos 3 é igual a 9. Olha só, que beleza, né? Então, agora a gente pode subtrair as dezenas aqui. 3 menos 1 é igual a 2, não é isso? Lembrando que a gente pegou uma dezena emprestada do 4, então, ficou 3, 3 menos 1 é igual a 2. Tranquilo, pessoal? E, para eu subtrair 12 unidades de 100, como é que eu poderia fazer isso? O que a gente precisa entender é que vamos colocar unidade embaixo de unidade, então, 2 estaria aqui, então, automaticamente, os outros números iriam ficar embaixo da mesma ordem do número que está acima, não é isso? Então, teremos aqui 100 menos 12, ficaríamos aqui com o quê, pessoal? Se a gente for pegar emprestado, imagine isso aqui como um número maior, por exemplo, 10 mil, 100 mil, para pegar emprestado, a gente poderia perder um pouco de tempo, a gente perde um pouco de tempo, então, a gente precisa conhecer também o método do escorrega, esse método eu não conheci na Unicino Fundamental, acredito que muita gente também não conheceu, e a gente precisa aplicar aqui, pessoal, esse método para facilitar, agilizar a nossa conta, tá ok? Então, para fazer isso, o que seria esse método do escorrega? bom, eu vou, eu não tenho como subtrair duas unidades de zero, então, o que a gente pode fazer? Pessoal, eu vou adicionar uma dezena aqui a esse zero, ou seja, a gente vai fazer com o número 10, que, querendo ou não, é maior que o 2, então, a gente pode sim fazer essa subtração, 10 menos 2 é igual a 8, não é isso? Só que, esse 1 surgiu do nada, ou melhor dizendo, eu estou aplicando uma técnica aqui, onde eu deixo o zero maior que o 2, só que eu não posso simplesmente somar um número do nada, né? Para isso, para que isso dê certo, eu tenho que adicionar essa mesma quantidade que eu adicionei aqui ao número que está imediatamente abaixo, tá ok? Ou seja, do lado aqui do 2, que seria o 1, então, esse 1 que está aqui, essa dezena que a gente somou aqui, a gente precisa somar ao número que está aqui abaixo, então, aqui tinha uma dezena, eu somei uma dezena aqui, então, essa dezena aqui, agora, vai se transformar em duas dezenas, tá ok? Então, olha só, no lugar do 1, agora, a gente tem o número 2. Beleza, então, agora, trabalhando com as dezenas, duas, eu quero tirar duas dezenas de zero, então, o que eu posso fazer? eu vou aplicar o mesmo que a gente fez aqui, então, eu vou adicionar aqui, né, uma unidade aqui, tá ok? Então, uma unidade aqui, que vai tornar esse número aqui maior que o 2, então, agora, a gente tem aqui 10, 10 menos 2, também vai ser igual a 8, não é isso, pessoal? Só que esse 1 que está aqui, ele vai ter que ser adicionado a um número que está baixo, como não tem nada aqui, vai ficar 1, tá ok? 1 menos 1 é igual a zero, então, o número, o resultado dessa subtração é igual a 88, então, acho interessante você pausar o vídeo e entender o porquê esse processo dá certo, e também, a gente vai entender mais no final do vídeo, então, depois das propriedades, a gente vai entender também uma outra maneira de fazer essa subtração, então, tudo depende da imaginação, a matemática tem isso também, né, da criatividade, e a gente vai ver um pouco no final da aula, então, vamos agora, pessoal, entender um pouco as propriedades, então, vamos lá, bom, pessoal, estamos agora chegando no final da aula, e vamos falar um pouco das propriedades, lembrando que essas propriedades são aplicadas apenas na adição, vocês vão entender o porquê elas não são válidas na subtração, e são 3, a gente vai ter a propriedade comutativa, que diz o seguinte, a ordem das parcelas não altera a soma, por exemplo, 3 mais 2, se a gente pegar aqui, 3 mais 2, ele vai ser igual a 2 mais 3, então, independente da ordem das parcelas, o resultado vai ser igual, 3 mais 2 é 5, 2 mais 3 também é igual a 5, tá ok? A segunda propriedade, a gente chama de propriedade, né, associativa, e ela diz o seguinte, as parcelas em uma adição podem ser somadas de maneiras diferentes, poderíamos pegar aqui um exemplo, 5 mais 3, então, 5 mais 3, mais 4, ok? Então, essa soma aqui, a gente poderia fazer de duas maneiras, né, pessoal? Então, 5 mais 3, que é igual a 8, somada a 4, isso aqui vai ser igual a 12, ou, a gente poderia pegar aqui, 3 mais 4, que é igual a 7, e o resultado, vamos somar a 5, que é igual também a 12, ok? Então, essa soma aqui, vamos pegar, se a gente pegar aqui, o 5 mais 3, esse resultado somar a 4, isso aqui vai ser igual a 5, mais a soma de 3 e 4, tá ok? A adição aqui entre 3 e 4, beleza, pessoal? Então, isso aqui é a propriedade associativa, e o elemento neutro da adição, seria o zero, por quê? Olha só, se pegarmos aqui, vamos utilizar uma outra continha aqui, então, se eu pegar aqui 15, e somar aqui com zero, né, ao zero, esse resultado aqui, é a mesma coisa que zero mais 15, tá ok? Então, tanto faz, o zero, ele não altera o valor do 15, 15 mais zero vai continuar sendo 15, zero mais 15 vai continuar sendo 15, tá ok? E por que essas propriedades aqui não se aplicam à subtração? Observe o seguinte, na propriedade conmutativa, que a gente utilizou um exemplo aqui, 3 mais 2, né, na adição, ela funciona. Imagine agora, se tivéssemos uma subtração, 3 menos 2, você concorda comigo, que é diferente de 2 menos 3, né, eu não posso tirar 3 unidades de 2 ainda, e mesmo na, se eu pudesse, os resultados aqui seriam diferentes, tá ok? 3 menos 2 é diferente de 2 menos 3, beleza pessoal? Na associativa, por exemplo, se tivéssemos aqui subtrações, então, se tivéssemos aqui 5 menos 3 menos 4, observe que se a gente subtrair 5 e 3 aqui, 5 menos 3 é igual a 2, 2 menos 4, a gente não consegue fazer essa subtração, certo pessoal? Então, observe que ela não é aplicada, a gente não pode aplicar essa propriedade na subtração, na subtração, tá ok? E mesmo se conseguisse, por exemplo, se tivéssemos aqui, 5 menos 3, menos 2, né, vamos pegar esse exemplo aqui, 5 menos 3, esse resultado aqui, é igual a 2, 2 menos 2 é 0, certo? Agora vamos pegar o 3 e o 2, vamos primeiro fazer a operação entre 3 e 2, então, 5 menos 3, menos 2, qual o resultado de 3 menos 2, pessoal? 3 menos 2 é igual a 1, certo? 5 menos 1 é igual a 4, então, perceba que os resultados aqui deram diferentes, né, essa primeira situação aqui, a gente encontrou 0, e nessa primeira situação aqui, a gente encontrou 4, então, essa propriedade, ela não é válida na subtração, bem como o elemento neutro, a gente não tem um elemento neutro na subtração, por quê? Também, a gente pode explicar aqui, tá ok? Olha só, 15 menos 0, pegássemos aqui, 15 menos 0, esse resultado aqui é 15, tá ok? Até aqui, o 0, ele poderia sim ser o elemento neutro, só que, para esse elemento neutro, 15 menos 0, tem que ser também igual a 0 menos 15, e 0 menos 15, ele, mesmo que a gente trabalhasse no conjunto do julgamento, dos números inteiros, esse resultado aqui seria menos 15, e 15 é diferente de menos 15, e, como a gente está trabalhando com os números naturais, eu não posso subtrair 15 unidades de 0, tá ok, pessoal? É por isso que o 0, ele não é o elemento neutro da subtração, ele é o elemento neutro da adição, e, eu gostaria agora de explicar um pouco, o porquê deu certo, o segundo método que a gente utilizou na subtração, o método do escorrega, ok? Então, vamos lá, a gente poderia aqui descer um pouco, para explicar esse método, a gente pegou o pessoal naquela explicação, né, eu deixei para o final aqui, pois muita gente já sabe, então, quem achou interessante entender bem, eu deixei para o final da aula, olha só, a gente tinha lá o 100, não é isso? então, a gente tinha 100 subtraído de 12 unidades, não é isso? Então, a gente tinha aqui 100 menos 12, olha só, quando a gente, a gente não utilizou o método do pegar emprestado, emprestado, né, pois perderia aqui um pouco de tempo, e sim, a gente escolheu o método do escorrega, e como, porque esse método dá certo, pessoal, olha só, eu adicionei do nada, uma unidade aqui, certo? Essa unidade representa uma dezena, pois a gente transformou aqui o número em 10, não é isso? Então, 10 menos 2 é igual a 8, a gente consegue sim fazer de maneira tranquila, só que esse 10 aqui, pessoal, que a gente adicionou a ordem aqui das unidades, esse 10, ele desceu, não é isso? Ele desceu, e esse 1 que tinha aqui, essa dezena, uma dezena que tinha aqui, se transformou em duas dezenas, então, já nessa primeira parte aqui, a gente consegue explicar, não precisaríamos nem continuar aqui, com a nossa operação, que a gente vai conseguir entender tranquilamente, olha só, inicialmente a gente tinha um número 100, não é isso? A gente tinha um número 100, e esse número 100, a gente está subtraindo aqui de 12, não é isso? Então, a gente tinha 100, estou tirando 12 de 100, olha só, quando eu adicionei uma unidade a esse zero aqui, o que foi que aconteceu, pessoal? Eu adicionei uma unidade aqui, esse zero se transformou em 10, certo? Então, no total aqui, agora, a gente tem o número 110, olha só o que aconteceu, o número que era 100, se transformou em 110, e, a partir do momento que a gente adicionou uma unidade, a esse 1 aqui, o novo número, agora a gente consegue chegar aqui, é o 22, olha só que interessante, se você pegar a calculadora aí, 100 menos 12, é 88, 110 menos 22, também é 88, o que a gente fez, fez aqui, pessoal, foi compensar, imagine aqui uma situação, se eu tenho 2 metros de altura, e você tem 1 metro de altura, vamos supor aqui, eu não tenho toda essa altura, e nem você também tem 1 metro de altura, mas imagine, qual a diferença das nossas alturas? Então, olha só, 2 menos 1 é igual a 1, se eu adicionar 10, ou melhor, 1 metro a minha altura, eu vou ficar com 3, se eu adicionar 1 metro a sua altura, você agora vai para 2 metros, qual é a diferença entre as nossas alturas? Perceba que o resultado não alterou, então, o que a gente fez aqui, pessoal, foi compensar, ok? Eu adicionei uma unidade, ou uma dezena, ao número que estava acima, e adicionei uma dezena, ao número que estava abaixo, então, isso aí acabou compensando, o nosso resultado final, ele não vai se alterar, ok? Essa é a explicação, seria interessante você continuar essa operação, o resultado de 88, e entender todo o processo, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a multiplicação e a divisão, ok? E, e para finalizar, essa parte das operações básicas, com a potenciação e a radiciação, ok? Então, curta o nosso vídeo, caso você tenha gostado, aproveite para se inscrever também, ok? E, a gente se vê na próxima aula. Valeu!